Nós temos aqui um sensor magnético de quatro fios, percebe que ele não tem identificação nenhuma nele, tem apenas quatro fios aqui, então nós temos aqui nosso sensor, temos aqui o imã que é o atuador, e hoje nós vamos estar mostrando para vocês como identificar esses fios aqui, quando não tem marcações aí, então aqui dentro desse sensor magnético, nós sabemos aí que temos dois contatos abertos, então quando nós aproximamos aqui o imã, o atuador do nosso sensor, esses contatos aqui fechados, abertos, que estão dentro desse imã, que vão estar fechando, então nós vamos estar fazendo esse teste aí, mostrando para vocês como que funciona isso aí, aqui nós temos aqui um esqueminha, que a gente vai deixar do lado aqui, para isso nós vamos estar, para fazer essa identificação aí, vamos estar utilizando aqui nosso multímetro, na escala de medir continuidade, deixa a gente posicionar aqui, então a escala de medir continuidade vai ser essa escala aqui, onde tem esse som sonoro, então nós vamos estar mostrando para vocês aí como identificar esses fios, esses quatro fios aqui do nosso sensor magnético aí, aqui nós não sabemos qual fio que é qual é qual é qual é a ponta de prova aqui, pode ser que quando nós aproximarmos aqui o atuador do sensor, pode ser que vai estar fechando o contato aqui dentro do sensor, pode ser que vai estar fechando o fio azul e o branco, então nós não sabemos, para isso nós vamos estar colocando aqui nosso multímetro, como eu disse para vocês, nós colocamos aqui nosso multímetro na escala de medir continuidade, vamos colocar uma das pontas de prova aqui no fio, no fio branco, uma das pontas de prova está no fio branco do nosso sensor magnético, então ele tem um fio branco, um fio azul, um fio preto e um fio marrom aí, então nós colocamos a ponta de prova no fio branco, para a gente dar início aí nesse teste, para estar identificando aí esses fios, vamos estar pegando o nosso atuador, vamos estar aproximando aqui, vamos estar colocando em cima do nosso sensor e agora vamos com a outra ponta de prova do nosso multímetro, vamos estar relando aqui nos fios para saber qual desses fios aqui está fechado com o fio branco aí, vamos estar fazendo esse teste, então vamos estar relando a outra ponta de prova no fio azul, não deu continuidade, então não é esse fio azul que está fechado com o branco, vamos pegar agora o fio preto, percebe que deu continuidade, então o nosso fio branco está fechado com o fio preto aí, vamos estar tirando aqui o atuador do nosso sensor, vamos estar tirando o imã dele, vocês percebem que corta essa continuidade aí, o contato interno aqui abre, então está fechado aqui, nós temos aqui o fio branco com o fio preto em um contato interno aqui da parte interna do nosso relé, do nosso sensor magnético aí, que quando nós aproximamos aqui ó, o atuador ele está fechando do fio branco com o fio preto aí, vamos estar tirando novamente, então vamos estar identificando aqui, que a gente já achou o fio, então nós temos aqui a ponta do fio branco, fechado com o preto aí. Agora com certeza, com certeza nós temos aqui o fio azul, deixa a gente colocar uma das pontas de prova aqui no fio azul, e a outra ponta de prova no fio marrom, então com certeza agora nós temos aqui o fio azul ligado aí no contato aberto aqui da parte interna do nosso sensor com o fio marrom aí, vamos estar aproximando aqui nosso atuador no sensor, vocês vão ver que vai estar dando continuidade ali, então percebe que deu continuidade, então nós achamos aqui também, nós sabemos que o fio marrom está fechado aqui com o fio azul, está ligado aí ó, agora como vocês podem ver aqui nós mantemos a ponta de prova no fio azul, o sensor, o atuador está em cima do sensor aqui, vocês podem ver que se a gente relar aqui no fio preto, a outra ponta de prova não dá continuidade ó, vai dar apenas continuidade no fio marrom aí, como a gente identificou aqui ó, que quando nós aproximamos aqui o imã, o atuador do nosso sensor magnético, então esse fio branco vai estar fechando aqui ó, na parte interna dele, vai estar fechando com o fio preto e o fio marrom vai estar fechando com o fio azul aí, quando nós aproximamos aqui o atuador do nosso sensor magnético aí, então um vídeo rápido aí, que a gente está mostrando para vocês como identificar esses quatro fios aqui desses sensores magnéticos, então espero ter ajudado vocês, curta, compartilhe, deixe seu like, se inscreva também no canal que possa estar incentivando a gente a trazer mais vídeos como esse aqui para vocês aí e aí